Bom bala, bom bala! Just finished! Bom burba, bom burba! O futebol de muito mais na Corsal está para nos promover, que é muito importante, mirando com a renda e na Corsal tem pensamento que o futebol não está para muito mais, está para muito mais só. Eu sabia que não está em muito mais assim, mas agora eu vou apagar muito mais, eu tenho um pouco talento para a renda e na Corsal. Mas é muito bom para não chegar ainda. Eu pensei que o FFK e o FFK, o FFK e o FFK, o FFK e o FFK, como o FFK e o FFK, o FFK e o FFK, e o FFK e o FFK e o FFK para promover muito mais, para nós ganhamos muito mais na Corsal. Bom, siga-se para o topo! Ok, bala, saca bala, rosto! Ok, netos! Bom, netos! Bom, as eu tenho um FFK e, eu tenho um futebol, então eu tenho um futebol, então eu fiz um futebol em um futebol e a escola, então eu tenho um time para os que eu tenho muito mais para o futebol, então eu tenho muito mais para o futebol, então eu tenho muito mais para fazer isso para fazer isso. Voetbal significa muito para mim, porque é uma duração é muito desfileira, você pode sempre jogar, tem seus amigos, você aprende de si, você pode aprender, você pode falar com isso, e falar e todo mundo é sempre para você. É um esporte que é um esporte. Eu estou em Guacabong durante a última semana, em local, em futebol, um campeonato de diferentes equipamentos de Corsão. Nós estamos trabalhando com o jogo em Guacu no Espanha e nós estamos fazendo uma chance para o futebol. E quando eu estou olhando, a gente tem uma possibilidade de futebol aqui em Corsão e ao mundo, nos ajudando muito a fazer uma marcha para o DNC. Nós estamos trabalhando com a Riberfeld com a vida profissional. Nós estamos trabalhando com a carreira de futebol como coach, como massajista. Nós estamos trabalhando com diferentes possibilidades. Nós estamos trabalhando com o futebol. Nós estamos trabalhando com o futebol, e nós estamos promovendo e dando uma chance para o DNC. Nós nos ajudamos a chegar a caminho. Porta um simples scholarship. Vai estudar na América com um scholarship, mas o futebol te ajuda a pagar a escola. é portar coaching. É ajudá-lo a pagar a escola e depois ajudá-lo a fazer um trabalho. Então, são diferentes possibilidades. Então, é isso aí nós que lhe vamos nascer consigo. E aí